Ué, pera aí mano, deixa eu correr lá pra ele pra juntar o Ace Aí ó Tu mata todo mundo, cara Tu mata todo mundo, tu mata todo mundo Não, agora tu não mata mais ninguém Vai B, vai dar bom Eles disseram, entendi pra ti Tem um classe, pra te pegar de cara Ah não, entra não A gente não dá uma É o seu aí Agora não é mais Quase setei dois rampas Três pra mim Lá vai carga Chegou rei Lá vai carga Esquerda Esse tiro foi totalmente improvisado, gente Nossa, que maldito, velho Ah não Hello Ace, que esse que não O que quer ser É um Ace bonitão